Boa tarde Cecília, estamos aqui na Bicho Chico, qual é a promoção que tem para a ração hoje Cecília? Cuida Cecília, é o treme treme de preço, basta a ração. Olha aqui, aqui com crédito, 25 quilos, 130 reais, mostra aqui o barricudo, olha aqui, olha aqui para a gata, olha, barricudo, eu tenho um monte de cachorro. Vem aqui, vamos cá, vem. Cuida Cecília, bota a quente nos preços Cecília. Barricudo, olha aqui, ração para cachorro, 10 quilos, 60 reais, só 70. Só, na promoção mesmo, 10 quilos por 60 reais. Dá para acreditar, não dá não, né barricudo? Preço bom Cecília. E a de 14 barricudo, de 14, 84 reais, 84. Show, sucesso, show, estamos juntos e misturados ao vivo na Bicho Chico.